O poema é de Cecília Meireles e é Em que espelho ficou perdida a minha face? Às vezes acordo triste e nem sei porquê dessa tristeza. Uma angústia, um descontentamento, uma solidão interior. Muitas vezes uma vontade de chorar, uma fragilidade, nada parece bom. Nós que já passamos dos cinquenta, muitas vezes nos encontramos assim. O mundo inteiro caminha normalmente. Tudo está em ordem e vem essa tristeza. Quantas vezes me olhei no espelho e me curti. Achei-me linda e saí dona do mundo esbanjando mocidade, vendendo alegria. Quantas vezes fui elogiada, fotografada por olhares cheios de admiração. E no espelho desfilei, caras e bocas. Com a beleza, aos poucos, vai se modificando. Foi mudando de fases. Foi se perdendo e dando lugar a um outro tipo de mulher. Uma mulher madura, aquela que às vezes ouve um elogio. Você está conservada. Que triste elogio. Por que você não diz? Como você está bonita. Como você é linda. Sou a melhor. Engrandece a alma. Que hoje já traz tantas cicatrizes. Beleza está em todas as idades. Conversem com seu espelho e descubra o seu ponto forte. Ele pode estar no seu interior. Onde ficou perdida a minha face? Não sei. Só sei que vou passar batom vermelho. Vou passar rímel e lápis nos olhos. Deixar os meus cabelos ao vento. Vestir o meu vestido de festa. Subir o salto, como sempre fiz. E sair linda e maravilhosa. Curtindo os meus 63 anos. Faço o mesmo. Você. De 50, 60, 70, 80, 90. E não se entristeça. Vivendo do passado. E tendo medo de aproveitar a vida. Se não usar mais saltos, coloque uma rasteirinha. Ou se preferir, fique descalça na areia da praia. Você é linda. Em qualquer idade. Para nós, mulheres.